Hoje vou apresentar para vocês o Brainstorm Coffee da Essential Nutrition, uma fórmula funcional com ingredientes naturais que estimula o organismo, dá energia, vitalidade, oferece mais foco, concentração e disposição e ainda auxilia o jejum metabólico. Brainstorm é um momento de criatividade, de liberdade e de poder. Dá vida a novas ideias e possibilidades para alcançar suas metas. Nossa bebida, sabor premium coffee e especiarias, vai te inspirar e te levar a novas experiências. O Brainstorm Coffee é uma combinação inteligente de ingredientes que agem na melhora da função mitocondrial e do metabolismo energético através dos ingredientes como L-carnitina, CO8 e coenzima Q10 microencapsulada. Age no aumento da produção de energia celular, estimula termogênese, atua no aumento do foco e concentração, além de aumentar a performance física e cerebral. Brainstorm Coffee contém 80mg de cafeína de fonte natural, proveniente das sementes do Guaraná e do blend de cafés, que inclui café verde e grãos de café arábica micronizado. Por ser de fonte natural, não gera efeitos indesejados como taquicardia e ansiedade, que geralmente são associados ao consumo de cafeína enidra. O café, de fonte natural junto ao gengibre tailandês, que carrega inúmeros benefícios e um sabor especial, prolonga o efeito da cafeína por até 5 horas. Brainstorm Coffee possui uma composição inteligente e que trabalha em sinergia, com aminoácidos como tirosina, carnitina e taurina, vitaminas do complexo B ativas, coenzima Q10 4 vezes mais absorvida, picolinato de cromo, magnésio quelado, pimenta vermelha e preta, chá verde, canela, cardamomo e cacau puro. Além de ser saboroso, único e sofisticado, é uma bebida multifuncional, ou seja, pode contribuir em diversas situações. Por exemplo, eu amo tomar ele pela manhã e depois almoço, assim como eu tomaria um café normal, só que com muito mais benefícios. É ótimo pra começar o dia com mais vitalidade, clareza mental e motivação, seja pra trabalhar, estudar, praticar exercício ou qualquer atividade. Ele também serve como um ótimo pré-treino, acelera o metabolismo, dá foco e melhora a performance física e mental. Ele também auxilia as dietas de emagrecimento, mantém o jejum metabólico, já que possui somente 26 calorias e é isento de açúcares e contribui na manutenção do estado de cetose, que é um mecanismo que utiliza gordura como fonte de energia. Brainstorm Coffee faz parte de um novo conceito em fórmulas funcionais, a Essential Enhanced Fórmulas, nas quais combinamos os melhores nutrientes em proporções perfeitas para ampliar ainda mais seus benefícios. Experimente e nos conte essa experiência! Obrigada! 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 Obrigada!